As unidades cheguei justamente no dia em que se celebra o aniversário da ordenação sacerdotal do nosso sacerdote e venho de uma penegrinação com postela, uma caminhada de 300 quilômetros a pé. Estou voltando para a minha terra, minha terra de missão muito grosso, junina, e fico muito feliz de estar com vocês hoje nessa celebração carística. Tenho sempre vocês muito presente no meu coração, porque foi aqui que eu nasci como vocação sacerdotal, com essa comunidade que cuidou dessa semente, que depois desabrochou e hoje cresceu, e agora continuo ainda rezando pela nossa perseverança, isso é muito importante. Eu gostaria de saudar o padre, dizer que acredito que o sentimento que eu vou expensar agora deve ser o sentimento dele também. Se cem vezes tivéssemos que nascer, cem vezes seríamos padres. Porque é um dom, uma graça de Deus, que traz no nosso coração prazer, felicidade e muita alegria. Obrigado pela palavra. Obrigado. Obrigado.